Outra ocorrência de tráfico de drogas foi no sábado na avenida Londrina, no bairro Veneza, também em Ipatinga. A polícia recebeu informações de que um casal estaria traficando drogas na localidade, nesta avenida. A polícia foi até lá, mas encontrou apenas uma mulher, uma jovem, na verdade de 23 anos, suspeita de envolvimento no tráfico. Foi dada a voz de prisão a ela e com ela a polícia apreendeu uma barra de maconha, 10 pedras de crack, 190 reais em dinheiro, duas balanças de precisão e dois celulares. O homem indicado na denúncia, como também que estaria participando deste tráfico de drogas no local, não foi localizado e está sendo procurado pela polícia.